Brindando a vitória pra quem veio lá de baixo rimou até ficar milionário Se eu contar que depois do dinheiro se contar os verdadeiros cabem no meu carro Quem mudou de vida conversa e batida sabe que esse jogo é sujo pra caralho Quantas madrugadas os que duvidaram Brindando a vitória pra quem veio lá de baixo rimou até ficar milionário Se eu contar que depois do dinheiro se contar os verdadeiros cabem no meu carro Quem mudou de vida conversa e batida sabe que esse jogo é sujo pra caralho Quantas madrugadas os que duvidaram viram que meu sonho paga meu salário Pronto pra jogar esse é meu time se não vem somar não opine Se quiser filmar mano então filme mas o mundo não é como os filmes Esse blá 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 tá no business vim quebrar com a lírica fitness Pelas esquinas botando sangue na ime essa rotina pra botar o que está ali no Guinness Você tem fome de que isso é tudo que o mundo não pode tirar que você Eles não podem te tirar permanece carrega o campo no olhar tipo o Messi É que nem tudo aqui é befe leque acho que te fortalece leve e lave do que te entorpece Cheque na busca do cheque mate não se mate pelo cheque chão O mundo não é de quem tem razão mas a honra não cabe quem abre mão Nós temos fome de vida de calça e pão mas encher a geladeira também é revolução Não há nada mais inspirador que a fome Você tem fome de que? Profundo, esse mundo imundo já morreu e eu me sinto Don Quixote por isso vivo no meu Brinda da vitória pra quem veio lá de baixo e rimou até ficar milionário Se eu contar que depois do dinheiro se contar os verdadeiros cabem no meu carro Quem mudou de vida conversa e batida sabe que esse jogo é sujo pra caralho Quantas madrugada os que duvidaram viram que meu sonho paga meu salário Tô afim de provar seu gosto, vou comprar um cigarro, passo ali no posto Eu sei que cê não esqueceu meu rosto, igual a segurança do seu crédito que eu pintei de preto fosco Vamo pra Miami, vamo pra Naju pro teu Taione Vou ficar na cama mais um pouco, quero o mundo inteiro e mais um troco Quero que se dane, a beat é dos Jantos, cabeçada do Zidane Chama escroto, então não me ame, ela se dá a ti, eles tem derrame Todo mundo louco, todo mundo quer uma linha soco Daqui pra Miami, paga o Uber Black pra Taione O abusado não respeita os outros, eclipse hit, tsunami dos garoto Chama Viviane, calcinha de papo ou se elefane Nós que tá no topo, nós que dá um tapinha na sua bunda de coco Lê de sutiãe, sutilmente quer que tu se dane Um xamã que assassina o outro, tipo Blade Bunny Gorila xamã e a senhorita Jane O Deus macaco não pode ser morto, livre, leve, louco, solto Brinda da vitória pra quem veio lá de baixo e rimou até ficar milionário Se eu contar que depois do dinheiro se contar os verdadeiros cabem no meu carro Quem mudou de vida, conversa e batida sabe que esse jogo é sujo pra caralho Quantas madrugada, os que duvidaram viram que meu sonho paga meu salário Brinda da vitória pra quem veio lá de baixo e rimou até ficar milionário Se eu contar que depois do dinheiro se contar os verdadeiros cabem no meu carro Quem mudou de vida, conversa e batida sabe que esse jogo é sujo pra caralho Quantas madrugada, os que duvidaram viram que meu sonho paga meu salário Viver de ser suicídio, entre a fama e o anonimato E pra não delatar os meus não quis ser capitão do mato Por isso aos poucos eu me mato, gritando a mão aos quatro cantos Sem saber o que é ser amado de fato Isso aqui daria um filme igual nego drama Botando a culpa nas estrelas que vieram da lama Que não mudou porra nenhuma após a falsa fama E não esquece que primeiro é amar quem te ama Ah, é igual comida nordestina, isso aqui é só pros forte Quando eu falei de morte, eu não falei de escorte Cês falam tanto em ligação, mas são trote Tá tão tenso que por aqui sorri ainda é sinal de sorte Ando dançando com a dor, exercendo pressão Isso aqui é um combate mortal entre o sim e o não Ah, se não se comove com sangue, não sente no chão Quem cês são pra querer ditar emoção? Ei! Mudei meu hispano, mudei minha cara, mudei meu nome Mas nunca mudei em perante o microfone Em certas horas até o hater some Critica não tem dom de assustar quem já encarou a fome E eu não deixo meu posto Não abandono quem me aplaudiu com lágrima no rosto Ah, ah, cês são sem brilho fosco Uma história que só aumenta A cada 26 de agosto E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri